Jumbo, é essa que eu fiz aí Ela enlouquece danadinha com o bração Tuas mentidinhas, ela já sente a tensão Ela enlouquece danadinha, safadinha Tuas mentidinhas, ela vai pra dentro da linha Ela ainda testa nadinha com pressão Tua decidinha ela já sem tesão Ela ainda testa nadinha, safadinha Tua decidinha ela vai pra dentro da linha Tua decidinha, tua decidinha Tua decidinha ela vai pra dentro da linha Tua decidinha, tua decidinha Tua decidinha ela vai ficar lanchinha Pesta o brisa, cheguei Ela enlouquece danadinha com pressão Duas noites de ar ela já sente presão Ela enlouquece danadinha safadinha Duas noites de ar ela vai perdendo a linha Ela enlouquece danadinha com pressão Duas noites de ar ela já sente presão Ela enlouquece danadinha safadinha Duas noites de ar ela vai perdendo a linha Duas noites de ar ela vai perdendo a linha Duas noites de ar ela vai perdendo a linha Ela vai ficar louquinha Quem tá gostando da noite é eu Vai, chão, chão, é as que eu fizer o papai Vai, chão, é as que eu fizer o papai Vai, chão, é as que eu fizer o papai